Vamos embora galerinha, falei agora igual o pé pé, e aí pessoal beleza, tudo bem com vocês, Marcelo Aponte aqui o ano chegando para trazer mais um vídeo aqui de novidades do Free Fire cara, e como você já leu no título é a respeito do novo evento aí o modo redenção que está chegando, e para isso galera eu estou aqui no servidor da Indonésia, deixa eu só confirmar aqui para vocês se é o servidor da Indonésia mesmo exatamente aqui embaixo, Indonésia cara, eu acho que nem dá de ver aí porque está escuro ali, mas é no servidor da Indonésia que eu estou registrando, na região regional Indonésia, para estar mostrando para vocês aqui a respeito do evento redenção mano, que vai chegar, eu acho que hoje 4 horas da manhã, hoje, ah lembrando, estou gravando esse vídeo, é dia 23 de junho, são meia noite e meia agora mano, que eu estou gravando esse vídeo, então provavelmente você vai estar assistindo por volta de uma hora da manhã do dia 23 de junho que vai estar disponível esse vídeo aí no canal, para falar a respeito do modo redenção, no Brasil ainda não chegou nada que diga certinho até o momento da gravação desse vídeo, sobre o modo redenção, o que que é, como que funciona e tal, mas aqui mano, nesse servidor aqui, inclusive eu já até peguei essa skin aqui ó, que vai estar chegando hoje né, segundo alguns youtubers diz que essa skin estará chegando hoje no Brasil né, que essa skin aqui é muito da hora, muito bonita essa skin cara, eu achei muito top, estou doido que ela chegue logo no Brasil, para eu tentar pegar ela, que eu achei muito da hora, então, aqui eu já tenho ela, eu peguei ela no evento de recarga aqui, com 100 diamantes, você pega, não, é 100, eu acho que foi 100 ou foi 300 diamantes, você pegava ela mano, tá, no evento que teve, E aí mano, aqui também tem, falando sobre o evento redenção cara, então, mano, pera aí, primeiro cara, eu estou enrolando aqui, e vocês vão falar para mim aqui nos comentários, ah, ele enrola ou enrolou para falar nada, mano, deixa um like, deixa um like para patrocinar o vídeo, beleza? Então, vamos nós agora aqui ó, aqui tem aqui ó, faltam isso aqui mano, e o bacana que já está tudo traduzidozinho para a gente entender ó, o evento está prestes a começar, faltam 41 horas aqui nesse servidor, eu acho que no Brasil também, tá, aproximadamente 20 dias, tá, a guerra se aproxima e ambas as gangues tem sede de sangue mano, e aí tem essa gangue aqui dos cavaleiros, e tem a gangue dos libertadores, O evento vai funcionar da seguinte maneira mano, quando esse evento chegar próximo da gente escolher os lados, você vai ter que escolher um dos lados para você competir, tá, então conforme os usuários brasileiros vão escolhendo, a barra vai aumentando para um lado ou para o outro mano, tá, da hora né, tipo aquele evento do trap, lembra que a gente escolheu um jogador e tal, E o time que, a galera que escolheu um ganha, então vai ser mais ou menos isso aqui ó, você vai escolher um lado, tá, para você ganhar as recompensas e também no final vai ter prêmio, que eu já vou falar, como é que funciona o evento, aqui ó, Redenção 2 da Revolta, quando o evento começar, junte-se a uma gangue para participar das competições e completar as missões para ganhar pontos de carnificina, Então é assim que você vai ganhar aqueles pontos de carnificina, tá, você vai escolher uma das, das gangues e vamos fazer as missões para a gente ganhar aí, é, ó, a gangue participar de competições e completar missões para ganhar o ponto de carnificina, Obtenha tokens da Redenção, que são aqueles símbolosinho lá da Redenção, ao participar de competições e completar missões, troque os tokens por suas super recompensas na loja da gangue, no final do evento a gangue com maior quantidade de pontos de carnificina receberá recompensas extras, mano, Então, fica ligado, alegria de login, diferentes recompensas de cada dia de login, até todos serem coletados, ó, ó, diferentes recompensas para cada dia de login, mano, então todo dia vai ter recompensas que você fizer um login, até todos eles serem coletados, faça login na data certa para conseguir super recompensas, né, agora tá, o que que eles vão ganhar, o que que cada gangue vai ganhar, mano, é bem simples, ó, cavaleiros, dados da gangue, Cavaleiros são criaturas mitológicas, símbolos de devastação, com o fim da paz, eles apareceram nos campos de batalhas, dessa vez o inimigo já é reconhecido, junte-se a essa gangue e consiga itens especiais na loja do evento, Isso aqui são os itens especiais que vai ter dessa gangue aqui, ó, haverá recompensas extras se sua gangue for a vencedora, tá, então aqui a gente vai ter, ó, pacote fogo famito, vamos ter aqui, Insignia, cavaleiros, recompensa, especial de cavaleiros, redenção 2, a revolta, Insignia, cara, lembra disso aqui, ó, Insignia, tá, ó, vamos lá aqui, ó, doença, é uma prancha, né, a cura está em sua mente, vamos ter um avatar, risco amarelo, E vamos ter ainda aqui um banner, opa, valeu, profa Regiane, seja bem-vinda, tropinha, vamos lá, então, é, seguindo aqui, me empolguei, Lâmina escondida, tá, é um banner que vai vir, aqui é um avatar, né, e aqui um banner, beleza, isso é o que vão ganhar os cavaleiros, Na parte dos libertadores, nós temos aqui, ó, o pacote fogo famito também, tá, vamos ter aqui, ó, Insignia, Libertadores, outra Insignia, também não é essa diferente da outra, tá, a recompensa especial da Libertadores, outra prancha, não é a mesma prancha, é uma prancha diferente, essa aqui é a prancha fantasma, tá, só chegar na marca do fim da linha, vamos ter também o banner, verde de fome, não tem pra onde correr, e vamos ter também o avatar, olha, mano, esse avatar é bonito, hein, o fim está próximo, o avatar praga famita, tá, os libertadores renunciaram aos ensinamentos do passado, e agora lutam por suas próprias convicções, seus mentores e companheiros eram agora seus rivais e seus obstáculos, ó, mano, que da hora, né, então, galera, essas aqui são as duas premiações, lembrando que o time que ganhar aqui, o lado que ganhar, ainda vai receber recompensas extras, tá, agora, cara, falando sobre as Insignas, vocês viram ali que tem Insigna, né, vamos entrar aqui, ó, no seu perfil, no Brasil já tem, aqui eu não sei se tem, você entra no seu perfil, vem aqui, deixa eu ver onde que é que eu vi, mano, não é que não, calma aí, é, na loja, ó, tá sentindo a energia? Você vai na loja, vai em coletar, deixa eu ver, se eu não achar aqui, mano, eu vou ter que entrar no servidor brasileiro pra mostrar pra vocês, tem um lugar aqui que tem um negócio de Insigna, mano, acho que é no cofre, deixa eu ver se é no cofre, pacote, outros, não é aqui, mano, eu lembro de ter visto esse negócio de Insigna, comenta aí se você viu esse Insigna, é em personagem, mano, personagem, deixa eu ver se é personagem, arquivos, não é personagem, não é personagem, onde é que eu vi, meu Deus, eu lembro de ter visto Insigna, mano, acho que é só na loja do Brasil, tem um lugar lá que tem, que você mostra aqui, é coleção, deixa eu ver se é em coleção, coleção, em coleção, mano, tá aqui, ó, coleção, você vem aqui, ó, Insigna, seus itens, compra ou participa de eventos, então, todos os eventos, depois dessa atualização do modo Redenção, você vai ter eventos que vão te dar Insignas, e você vai juntando elas aqui, tá, isso fazendo com que sua conta se torne mais rara quando você tiver bastante Insignas, tá ligado, da hora, né, mano, e aqui também vai ter, deixa eu ver se tem algum emote novo aqui, ah, tem até, não, o último emote é, olha só esse aqui, laçada, né, essa daqui a gente já viu, né, mano, laçada que é do cachorrinho, do cachorrinho nem tá aqui, velho, essa laçada é muito da hora, hein, e esse aqui também, tchau, 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 pá, tchau, 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 t Compartilhe esse vídeo aí com a galera que ainda não sabe como é que vai ser o modo redenção, mano. Que você já viu aqui, né? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.